Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida de Mãe e Filha! Pessoal, antes de começar esse vídeo, já deixa o like e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal se você é novo por aqui e também de nos acompanhar lá no Instagram, ok? E também, gente, lembrando, vão no canal da Sofia Azevedo, o link do canal dela vai estar aqui na descrição do vídeo. Vão lá, se inscrevam no canal dela, comenta lá na comunidade dela, hashtag Vida o canal Vida de Mãe e Filha pra que no próximo vídeo vocês estejam passando aqui na telinha, ok? Gente, o vídeo de hoje é um vídeo que eu resolvi gravar pra vocês, até porque tinha muitos de vocês ainda me mandam mensagem, ficam me perguntando, vocês são muito curiosos. No vídeo que eu postei aqui, eu não sei, acho que a Isabela, se a Isabela tinha 8, 9 anos, não lembro quando... Quando você queria ficar mocinha, sei lá? Era 8. 8 anos, né? A Isabela queria ser mocinha, eu vou até postar aqui o vídeo que eu tô falando, então vocês me perguntam muito nesse vídeo e ficam também me questionando, né? Perguntando, Marluz, e aí? A Isabela agora tem 10 aninhos. Perguntando se a Isabela realmente virou mocinha. Agora essa Isabela já virou mocinha. Ah, gente, a Sofia tá lá já. Ih, ih, porque a fupeta caiu na boca dela, a Isabela foi lá e colocasse a fupeta na boca dela. Gente, daí eu vim aqui responder essa pergunta, responder essa pergunta pra vocês e falar o que está acontecendo com a Isabela, gente. Sim. E eu quero que vocês deixem aqui embaixo nos comentários, vocês, que se já, as meninas aí que já se formaram já são mocinhas, como que foram os sintomas antes de virar mocinha. Por quê que eu tô preocupada com a Isabela? Porque a Isabela tem mais ou menos uma semana, não sei se isso é normal, né? Não sei se isso é normal. A Isabela tem mais ou menos uma semana que a Isabela, gente, tá sentindo tipo cólica. Ela já tá toda sorridente, a Sofia começa a conversar. Eu vou lhe trazer a Sofia pra cá, porque ela tá lá na cama, então ela já acordou, então ela começa a conversação dela, né? E ela vê que não tem ninguém, daqui a pouco ela vai fazer o quê? Vai abrir a boca do mundo. Daí eu volto aqui e continuo com você. Pera aí. Gente, olha aqui quem tá aqui, resolveu participar do vídeo. A cara de gente. O pernelão, o pernelão quase carregou minha filha essa noite. Olha a cara dela como tá detonada. Gente, que eu esqueci ontem à noite. Antes da gente dormir, ela dormiu primeiro, eu deixei ela lá. Alguém foi lá e desligou o ventilador e o pernelão quase carregou minha filha. Olha o tanto que ele se picou. Foi mais no rostinho, porque ela tá de toda de ansinha. E daí só picaram mesmo só o rostinho. Ô, dó, mamãe. Ela tá aqui, querendo brincar com a gente. Né? Né, mamãe? Fala, vai pro pessoal. Eu já acordei, gente. Eu acordo e quero conversar, esse pessoal não entende. Então, gente, eu coloquei ela aqui perto de mim, senão ela não deixou gravar não pra vocês. Então, gente, voltando aqui, que nem eu tava falando pra vocês da Isabela. A Isabela, a gente começou a dar uma... Eu não sei. Eu acho que é cólica. Sim, gente. E dar sempre na região aqui da barriga, na região pélvica aqui dela. O que aconteceu? Eu vou marcar agora um pediatra pra Isabela. Vou passar a Isabela, porque eu não sei se é cólica, se a Isabela vai virar mocinha realmente. Ah, respondendo pra vocês. Gente, a Isabela não virou mocinha, mas eu acho que essas dores que ela tá sentindo, tipo assim, eu acho que é o início. Não sei, gente. Não sei. Então, por isso que eu vou estar agendando... Sofia. Eu vou estar agendando um pediatra pra Isabela pra poder verificar essa dor que ela tá sentindo direto no pé da barriga. Infecção de urina não é porque... A Isabela toma bastante água. Eu não acho que isso é infecção de urina. Aí eu falei pra ela como que é mais ou menos a dor e é muito parecido com cólica. Então, não sei se a Isabela... Eu acho que a Isabela já está preparando pra virar mocinha. Gente, a Isabela tá com medo agora, sério. A Isabela, quando ela era mais pequena, que eu falava pra ela... Quando eu fui pra Bessinha, Isabela, como que essa dor foi me explicando? Eu falei, Bessinha, Isabela, tá parecendo cólica, misturado. Ai, mãe, eu não quero misturar. Não, eu não quero. Mas a Isabela não era você que vivia querendo virar mocinha, né? Então, gente, pra quem tá na curiosidade, a Isabela tem 10 anos e a Isabela ainda não virou mocinha. Eu acho que ela... Eu acho ela muito nova, na verdade, né? Se realmente foi isso, né? Que ela já tá pra se preparar. Porque eu fui com 15 anos, gente. É muito neném ainda. Meu Deus do céu. Muitos de vocês comentaram... Ah, Marlu, se você também foi tarde, a Isabela provavelmente vai ser tarde. Eu não sei, gente. Não sei. Porque eu realmente fui só com 15 anos que eu virei mocinha. Comenta aqui embaixo nos comentários. Claro, quem que vocês conhecem também, que foi bem mais velho. Ou quem que vocês conhecem, que foi novo, com 9... Ou eu conheço amiguinhas da Isabela, que a Isabela falou pra mim, que virou mocinha com 9 anos. Eu fico assim, como... Ah, como assim é? Gente, eu com 9 anos... Ah, mas eu tô de parada mesmo. Mentira. Mas, olha, imagina. Eu acho que não tinha nem maturidade pra me formar com 9 anos, né? A mamãe ainda não já vai na cama com 9 anos. Para, a Isabela fica contando. O segredo é isso aqui. Gente, sério. A gente não sabe, né? Mas eu até com 9 anos. Eu não sei o que acontecia comigo, que eu dormi na cama. Gente do céu! Comenta aqui embaixo nos comentários. Eu fico incrível que a Isabela parou de fazer xixi com 2 anos. A Isabela tinha 2 anos e a Isabela faz xixi na cama. Eu até com 9 anos. Falei xixi na cama. Gente, sério. Eu não sei o que acontecia comigo. Porque eu ficava assim, sabe? Eu ia no banheiro e ficava. Hoje eu não vou fazer xixi na cama. Hoje eu não vou fazer xixi na cama. Quando eu ia ver, outro dia eu tinha feito xixi na cama. Aí vocês descobriram o segredo. Isabela contou meus segredos. A Isabela não pode ficar contando segredos assim, entendeu? Ao ouvir. Então, gente. Estou preocupada, né? Não sei. Eu acho que é isso. Então, eu vou estar levando a Isabela ao pediatra. Vou estar ajudando o pai da Isabela. Ela vai entrar de férias agora. Então, fica meio dificulta agora pra mim com a Sofia. Que é novinha, né? Sair com a Isabela. Marcar a média dessas coisas. Então, como o pai da Isabela vai entrar de férias agora. Novembro. Tá entrando. Eu vou agendar um pediatra pra Isabela. Vou passar a Isabela e vou fazer uns exames, né? Pra poder ver o que é isso, né? Se realmente a Isabela... Pedeu uma vez, né? Só que era... Não. Aquela vez que deu, essas dores. Foi mais aqui na região pra cima. Que nós achamos que era apêndice da Isabela, né? Lembra que a Isabela ficou internada? Mas agora tá no pé da barriga dela mesmo, gente. Por isso que eu acho que... Ou é infecção de urina. Eu acho que não é infecção de urina. Eu acho. Tá muito... O jeito que ela fala pra mim é muito com cólica, entendeu? Comenta aqui embaixo nos comentários se você antes... Se formar mocinha, de virar mocinha. Se vocês... Tipo assim, uma semana antes. Não sei, né? Duas semanas antes. Começaram a sentir alguma coisa diferente no corpo, entendeu? Dorzinha e tudo mais. Porque é uma dor que vai e volta, gente. Entendeu? Nossa, Isabela, que bocão. É, porque eu acabei de acordar. Daí, se vocês quiserem que eu gravo até um vlog no dia levando a Isabela pro pediatra, né? Pra poder verificar se a Isabela... Isabela, você quer ser mocinha? Não. Ué, Isabela, mas não era você que queria ser mocinha? Eu não quero mais, não. Ué, rapaz, desistiu? Mas dói tanto. Dói tanto? Você nem sabe ainda. Ah, gente, ela fala que dói tanto porque ela fala, se cólica é essa dor, ela não quer. Porque realmente... Bom, gente, eu não tenho cólica, então eu sou bem tranquila. Só que a Isabela, se a Isabela for daquelas que tem cólica, gente, eu sou daquelas que tem cólica uma vez na vida e, tipo assim, quando tem, é cólica de verdade, que eu vou parar no hospital. Então, eu não tenho cólica, mas quando tem, chega a dar assim, que raramente é bem forte mesmo. Porque eu chego para no hospital, mas ultimamente eu tô bem relaxa, bem de boa. E a Isabela tá preocupada porque ela, sei lá, acha que essa dor foi de cólica mesmo. Ela tá preocupada porque ela não quer, não, quer ver se eu vou assim. Então, gente, a Isabela, pra quem tá me perguntando, a Isabela não é mocinha ainda, tá? Eu tô achando que a Isabela tá se preparando pra virar mocinha, né, meu amor? Gente, eu não tenho maturidade, não, não é isso, não, não tenho maturidade. Porque minha filha, é meu bebê ainda, você vai fazer meu bebezinho ainda, gente, é meu bebê. Ah, não, é meu bebezinho ainda, não é mochinha, não. Então, pessoal, comenta aqui embaixo nos comentários o que vocês acham, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, deixa muito like e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. E se você também quer o vlog da Isabela, pra poder descobrir o que é isso, não é mesmo? Comenta aqui embaixo nos comentários, beleza? Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Super beijo pra vocês e... Tchau, tchau!